O que que tá rolando aqui? Explorando uma masmorra tranquilamente. Opa! O que que temos aqui? Chegou a hora boa, a hora do loot. E olha que interessante. Aqui tem um baúzinho que eu só dou dois cliques. O que acontece? Nada. Por quê? Porque ele tá trancado. E aí, dependendo do seu sistema, tem todo o processo aí pra saber se consegue ou não abrir o baú. Vamos dizer que você conseguiu. E agora, olha que interessante. Você vai dar dois cliques e ele muda o baú. Agora ele tá com a animação de um baú aberto e ele te mostra coisas que você pode pegar, incluindo dinheiro. Se eu clicar aqui nesse botão aqui, ó. Pegar a armadura de Adamantini, ele traz, ele tira o item do baú e coloca na sua ficha. Se o jogador quiser, ele ainda consegue pegar um item que tá na ficha dele e arrastar para a pilha de itens. Olha que legal! Se o jogador for guloso, ele pode clicar no botão pegar tudo que tá aqui. Aqui tem a parte de dinheiro. Então, se vocês olharem aqui a platina do personagem, eu vou colocar aqui pegar tudo. Ele, ó. Conforme eu vou pegando aqui, ó. Ele vai colocando ali na ficha. Quando o jogador que estiver mexendo nele estiver satisfeito, ele tem um botãozinho aqui pra fechar o baúzinho. E aí ele pode fazer outra coisa e deixar outro coleguinha fazer a mesma coisa. Oi! Aqui é o mestre digital. E nós vamos ver o item, item piles, que permite que você interaja com o mapa com itens. Exemplo. Você, mestre, arrasta um item, qualquer coisa que seja uma espada, uma armadura, para o mapa. E aquele item agora é uma coisa que os jogadores conseguem clicar e pegar e colocar na ficha deles. A mesma coisa pode ser feita pelos jogadores. O jogador abre a ficha dele e ele arrasta um item que está em sua ficha para o mapa. Fazendo isso, ele consegue deixar o item no chão, ou pra descartar, ou pra passar para um dos colegas. Ainda pode ser usado como uma área de troca. Os jogadores têm a base deles e lá tem uns baúzinhos onde eles colocam coisas que eles vão usar uma hora ou outra. Esse módulo funciona em qualquer sistema. No momento ele tem compatibilidade pronta para uns 5 ou 6 sistemas. Mas, mesmo sem ele estar com a compatibilidade para outros sistemas, você consegue usá-los, usar neles, porque você consegue configurar todos os dados. Mas o mais indicado é você solicitar que o seu sistema receba compatibilidade, porque aí você tem zero trabalho. Beleza! Vamos agora ver como usar esse módulo. Você precisa ativar o item Piles. Ele precisa de outros módulos para funcionar. O socketlib tem mais um aí também. Ative esse módulo do item Piles e todas as suas dependências. Com tudo ativado, se o seu sistema tiver compatibilidade, já vai estar funcionando. Você vai em Itens, você joga um item no mapa e você cria aí o montinho que tem a interação. Uma vez que você jogue um item no mapa, você clica com o botão direito e você tem agora um ícone novo, que é essa caixinha. Você clica nela. Aqui tem algumas configurações que podem te interessar. Por exemplo, distância de interação. O jogador só vai conseguir mexer no bauzinho se ele estiver do lado, se você colocar um. Se você aumenta esse valor, ele consegue mexer a maior distância. Deletar quando estiver vazio. Se o jogador limpar o bauzinho, o item é automaticamente deletado do mapa. É interessante. Você consegue colocar uma macro que o jogador, quando clicar, vai ter essa macro executada. Permite aí coisas infinitas. Por exemplo, ele clica e aparece um pedido de rolagem. Ele clica e aparece uma animação de explosão. Vai da sua crueldade. Este modo de item, single item, que seria item único. Quando você tem só um item, ele aparece apenas o item. Isso é bem legal. Por exemplo, eu só joguei a armadura aqui e só fica o símbolo da armadura. Permite aí que você até altere o tamanho do símbolo do token. Bem legal. Essa opção aqui, ela é um pouco mais interessante. Por exemplo, eu joguei esse item aqui, mas eu não quero que seja uma única armadura. Eu quero colocar um monte de coisa. Eu simplesmente coloco aqui, ó. Isso container é recipiente. Você marca esse botão. Quando você salvar, ele troca para o símbolo de um baúzinho. Você consegue customizar o símbolo desse baúzinho para o que você quiser. Então você tem aqui o símbolo do baúzinho fechado, dele aberto, dele vazio. Você também pode colocar com ele trancado. Você consegue, inclusive, colocar sons. O som do baú abrindo, o som do baú fechando. O som dele trancado. Uma vez que você faça isso, você tem botões extras. Por exemplo, o cadeado vai deixar ele trancado. O jogador não consegue mexer quando estiver assim. Se você desmarca o cadeado, quer dizer que está aberto. O jogador consegue interagir. Se você clica nesse símbolo de caixa de papelão, você abre o baúzinho. Se você não quer que o nome apareça, isso é uma coisa que não tem a ver com o módulo. É uma coisa do Foundry. É só dar dois cliques com o botão direito do mouse. Token name. Você coloca aqui display name. Para quem que o nome do token aparece? Você coloca para ninguém. Então esse token, como vocês podem ver, não tem mais um nome. Aí você vai falar, mas eu vou ter que fazer isso para cada item de baúzinho. Eu queria customizar para todos. É muito fácil. Vai em atores. Existe aqui um ator que foi criado especialmente para esse módulo. Ele é criado automaticamente. Clique nele. Não importa o sistema que você tiver. Na área de título, haverá aqui item pile, pilha de itens. Clique. A customização que você realizar aqui será o padrão para todas as novas pilhas de item. Não mexa muito aqui, porque você pode bagunçar o módulo. O principal coisa que você pode mexer tranquilamente são as imagens e sons que você quer que tenham. E aí você vai falar como eu coloco itens no baú. Você abre ele. Não importa o sistema que você está. Você vai pegar os itens do sistema em que você estiver e simplesmente arrastar para dentro da ficha. Ele não é focado em sistema. Ele simplesmente lê os itens de qualquer coisa que você colocou aqui dentro. No caso, eu estou em D&D. E aqui tem os dinheiros pré-definidos. Seu sistema vai também ter isso. É só você definir os valores que você quer. Estou colocando aqui valores arbitrários para a gente testar. Agora, quando essa personagem se aproximar desse baú e der dois cliques, ela consegue ver o conteúdo. Vamos para a visão de jogador. Ela agora vai dar dois cliques aqui. E olha que bacana. Toda aquela tranqueirada que eu coloquei. Ela pode pegar. Então, vamos dizer que aqui tem vários itens. Cada vez que ela clica, ela pega um. Tem um botão para pegar tudo. Se ela se arrepender, vamos dizer assim. Ela não quer mais alguma coisa que eu peguei. Ela pode pegar e jogar de volta aqui. Ele te dá a opção de você adicionar para outro jogador conseguir pegar. Lembrando que o jogador também não precisa usar necessariamente a pilha. Ele pode falar. Quero jogar no chão aqui porque eu sou assim. E aí o item é jogado no chão e funciona. Para o mestre, ele tem aquela interface. Para o jogador, tudo que ele pode fazer é dar dois cliques aqui para pegar novamente. Ou outro jogador pode fazer o mesmo com o item que ele dispensou. Observação importante. Se você não quer que alguém veja um baú, ele é um token ator. Então, se você coloca invisível, os jogadores não estão vendo esse baú. E aí você pode revelar no momento oportuno. Outra coisa super interessante que dá para fazer é o seguinte. O nosso colega aqui, a nossa coleguinha, chegou. Tinha três bandidos. Ela lutou e matou todo mundo. Você pode, através de uma macro super simples. Vou deixar na descrição para quem quiser. Transformar alguém que morreu em uma pilha de itens. Então, se você vê esse personagem. Ele é um personagem normal. Tem pontos de vida. Tem alguns itens com ele. Agora, se eu dou um clique com o botão esquerdo. E executo essa macro do módulo mesmo. O que acontece? Esse personagem agora é uma pilha de itens. Se a nossa personagem der dois cliques nele. Olha que interessante. Aparece os itens que ele possuía. Porque ele agora é basicamente um baúzinho, tá? Essa macro faz um personagem morto virar uma pilha de itens. E existe uma macro que reverte isso. Ambas na descrição do vídeo. Esse é o funcionamento básico desse módulo extraordinário. Mas agora vamos ver o que acontece se o seu sistema não possui suporte ainda. A primeira coisa é verificar se o desenvolvedor não coloca lá o suporte pra você. Você abre um pedido no git dele. E provavelmente ele vai fazer. Se você é ansioso e quer agora. Você também consegue fazer. Porque é muito fácil fazer com que ele funcione em qualquer sistema. Você vai vir em configurações. Você vai vir em configurações de módulo. Você vai vir em pilha de itens. Aqui existe um conjunto de informações que você passa para o módulo. E ele vai fazer com que o seu sistema seja suportado. Eu entrei agora em um sistema que não é suportado no momento desse vídeo. Logo, logo já vai ser suportado. Mas o que eu quero mostrar aqui. Que eu peguei um sistema que não é suportado. E consegui usá-lo como em outros que é suportado de forma muito fácil. Isso que eu vou fazer agora para Tormenta 20. Você consegue fazer para qualquer outro sistema que você jogue. A primeira coisa. Você tem que descobrir qual é o personagem que vai ser usado para acumular os itens no seu sistema. No caso aqui do Tormenta 20. Eu venho aqui em criar personagem. E ele tem aqui várias opções. Aqui tem o personagem do mestre. Personagem jogador. E o personagem jogador. Eu vou criar. Com um personagem que eu decidi que é o mais importante que eu vou usar criado. Eu vou clicar com o botão direito do mouse nele. E clicar exportar dados. Aqui nesse arquivo que foi baixado. Você vai abrir ele em um editor de texto da sua escolha. Quando você abrir. Você tem que procurar type. Que seria o tipo de ficha. Essa informação é super importante. E pode variar com o sistema que você estiver. No caso do sistema que eu estou. O tipo aqui chama character. Eu não vou digitar. Porque eu não quero errar. Eu vou dar simplesmente ctrl c para copiar. Então aonde está aqui ó. Hector class type. Eu vou colar exatamente o que eu acabei de copiar lá. Perfeito. Já resolvi o tipo principal de ator. Agora ele pede item quantity attribute. O que que é isso? É a quantidade que está armazenada em um item. Ele precisa saber aonde que ele marca quantidades nos itens. Vamos fazer o mesmo procedimento. Para obter aí esse endereço. Eu vou vir aqui no meu personagem jogador. Eu vou vir aqui em itens. Nessa ficha fica nesse cantinho aqui. Eu vou dar um nome para o item. Que é bem fácil de achar. Porque o arquivo é muito grande. Então é bom ter uma coisa fácil de pesquisar. E a quantidade eu vou colocar um número bem absurdo. Para ficar fácil de eu identificar. Uma vez que eu tenho adicionado o item. Eu simplesmente vou e repito o processo. Exportar novamente. Porque eu alterei a ficha. Abri aqui o arquivo. E vou pesquisar exatamente o item que eu criei. Eu achei. Ele pesquisou o item. O arquivo gigante. E achou aqui ó. Meu item. Em algum lugar aqui vai estar 666. Que é a quantidade do item. Olha quem está aqui ó. Eu acabei de achar o endereço. Então o que que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui no item. Aonde ele começa. Então ele começa aqui. Aí tem essa chavinha. Aí eu procuro aqui data. Então eu já sei uma coisa. Para o endereço começa com data. Aí eu procuro. Onde que está o meu 666. Quantidade. Então o endereço é data quantidade. No Foundry eu coloco data.qdt. Data.qtd. Por que qtd? Porque é exatamente o endereço que está aqui. A próxima informação super importante é item type. Todos os sistemas tem vários tipos de item. Tem o item que é magia. Tem o item que é perícia. Tem o item que é armadura. Você tem que descobrir qual que é o identificador de tipo de item. Procedimento você já sabe. Você procura o pode ser o próprio item que a gente fez. Você vai achar um local que chama type. Felizmente o nosso. Esse sistema aqui está dizendo que os tipos de item são type. Então é só copiar e colar lá. Pode ser que o seu outro sistema tenha alterado isso. Mas o padrão mesmo é ser type. Copie. Colei aqui. Este campo aqui de filtro. Ele é opcional. Mas pode ser importante em alguns sistemas. Alguns sistemas. Eles adicionam as perícias. Ou magias. Como itens no personagem. E aí quando você cria um ator. Ele automaticamente cria um monte de itens dentro desse ator. Isso é muito ruim. Porque quando você abrir a pilha de itens. Vai estar tudo lá. O filtro. Ele limpa os tipos de itens que você não quer. Então vamos dizer. Que você não quer que apareça perícias. Porque isso aí não é um item que o jogador pode pegar. Então você coloca o tipo perícia. Nesse sistema que eu estou. As perícias são embutidas. Na própria ficha. Elas não são itens. Se você estivesse aí em um sistema. Que tem uma perícia como item. Ou uma magia como item. Você veria esse tipo de coisa no tipo. Então você ia ver tipo, type. E ia estar por exemplo escrito. Skill que seria perícia. Ou então. Spell que seria magia. E aqui em tipos você faria o que? Você colocaria skill, spell. Seriam os tipos de itens que você não quer que apareça. Feito isso aqui. A parte de itens já está funcionando. Maravilha. É muito fácil mesmo. Ah, mas o meu sistema. Ele tem dinheiro. Como eu faço isso? Você tem aqui um botão chamado. Atributos dinâmicos. Clique nele. Aqui você vai fazer um processo idêntico. Para colocar aí os endereços do dinheiro. Onde eu acho o endereço do meu personagem. Vamos lá no arquivo. O que eu vou procurar lá no arquivo? Esse sistema aqui, ele tem aqui o TO, o T, esqueci o nome, o TCOBRE. Alguma coisa assim. Você tem que achar isso correspondente ao seu sistema lógico. Lá no arquivo que a gente baixou. Meu macete para achar é aquilo que a gente já fez. Eu coloco aqui tipo um número. 101228. Porque quando eu exportar esse cara. Vai estar lá 1228 na ficha. É super fácil de achar. Pesquisei 1228. Achei. Então eu já tenho o endereço do dinheiro. Ele está falando que o dinheiro, vamos olhar aqui o arquivo. Começa aqui em data, está vendo? Que tem uma chavinha que abre. Ele não está dentro de atributo. Não está dentro de manã. Não está, não está, não está. Não está em detalhes. Ele está dinheiro. E aí é só isso. Então eu já sei o endereço. É data.dinheiro, no caso. E aí eu pego os endereços de dinheirinho. Coloco aqui data, ponto, no caso, dinheiro, ponto, TL, TO, etc. Atributo, ícon, seria os ícones. Você sabe aí que o founder tem aí alguns milhares de ícones para você escolher. Você só escolhe aí os ícones que você quiser para cada um dos dinheirinhos. O nome. Aí você coloca o nome que você quiser. Eu já coloquei aqui em português, cobre pra prata. Eu não lembro o nome dessa moeda aqui. Então eu chamei de tilápia. Você põe aí o que você quiser. Tanto faz. Você pode ir adicionando, você pode ir deletando. Uma vez que você faça isso, você salva. Terminou. Esse sistema que no momento desse vídeo não está compatível com o módulo, agora está. É muito fácil você tornar o seu sistema compatível com a pilha de itens. Uma vez que você tenha feito isso, você pode usar o conhecimento que você adquiriu para pedir que isso seja oficializado. Tornando aí disponível essas informações no módulo e assim para todo mundo que joga o seu sistema. Simplesmente entre no link do desenvolvedor. Ele tem aí um local para você fazer uma solicitação de adição do sistema. Ele te pede exatamente o que eu te falei aqui. Por exemplo, qual é o endereço do sistema que você quer jogar? Tem aqui ó, Tormenta 20. Qual é o tipo de ator? Eu quero que seja o carácter. Foi o que a gente viu lá. Qual que é a quantidade do item? Você só vai colando as informações que você adquiriu. No caso do meu, desse sistema que eu mexi aqui ó, eu não coloquei nenhum filtro. Posso ter errado. Então você vê aí se precisa ou não de filtros. Os endereços de moedinha, ouro, prata, cobre. Olha aqui que bonitinho. E eu solicitei. E aí é só uma questão de aguardar até que seja disponibilizado para todos os demais jogadores do seu sistema. Pessoal, as aplicações disso aqui são muitas. São aquelas que eu falei lá no início do vídeo. Você pode criar situações muito interessantes. Um jogador tem que soltar um item para outro pegar durante o combate. Então ele está, por exemplo, posicionado em um local igual eu estou nesse item aqui. Ele solta o item aqui e aí no turno dele vai para outro ponto. Outro personagem se desloca para mim. Então vai da sua loucura e vai da sua imaginação. Dá para fazer várias coisas legais, além da utilidade real, que é a troca fácil de itens entre mestre, jogador, jogador, jogador. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima!